Leandro Silva dominou pra Havaí, cruzamento, batalho direto pro Gocachá! Havaí! Do amado amante Havaí! Leandro Silva uma paulada! Leandro Silva uma traulidada! Leandro Silva um foguete! Leandro Silva um míssil! Esperança no céu azul! Azul é o céu que está agora por cima desse torcedor havaiano que explode! Esse torcedor havaiano que começa a acreditar! Os olhos começam a ficar com lágrimas! Os olhos começam a ver aquilo que pode se transformar em possibilidade! Leandro Silva! Nesse domingo! Holme Silva um épico! Nesse domingo! Teração nela...